Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia. Neste vídeo você vai conhecer um pouco da história de Samira Show. Mas antes de eu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que esse é um canal de entretenimento, onde eu falo polêmicas, notícias, curiosidades, histórias e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Então, vamos ver essa super história. Samira Oliveira, popularmente conhecida como Samira Show, nasceu no ano de 1982, filha de Dona Silvani. Ela passou sua infância no bairro Pio XII, na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Hoje, ela é considerada por muitos como uma das maiores cantoras de forró, pois a mesma fez história na banda forró real e forró dos plays. Porém, para chegar a este patamar, teve uma longa trajetória, marcada por altos e baixos. Desde criança, ela já teve que lidar com as dificuldades da vida. Aos nove meses de idade, o seu pai foi assassinado. Como sua mãe não tinha uma boa condição financeira, ela passou a morar com sua sogra. Na época, sua mãe não tinha conhecimento sobre receber pensão. E as dificuldades financeiras só aumentaram em suas vidas. E muitas das vezes, Dona Silvani trabalhava em troca de comida. E com apenas cinco anos de idade, Samira começou a trabalhar na feira das cidades ciclovizinhas com seu tio para ajudar a suplir com as necessidades de dentro de casa. E passando por aqueles momentos de dificuldade, seu maior sonho era vencer na vida e dar uma vida digna à sua mãe. A sua paixão pela música veio desde criança. Em entrevista, ela ressalta que na época imitava Mara Maravilha e tinha ela como sua maior inspiração. Profissionalmente, ela começou a cantar aos 12 anos de idade em uma banda de seu bairro. E aos 14, se descobriu grávida. No primeiro momento, devido às dificuldades, sua mãe não aceitou e lhe expulsou de casa. Daí, ela teve que mudar para outra cidade do interior. E quando isso aconteceu, ela ficou muito triste e se sentindo de mãos atadas. Porém, quando estava perto de ter bebê, sua mãe lhe trouxe de volta. E antes mesmo de seu filho completar um ano, ela ficou com medo dele ter uma infância difícil igual a sua. Então, ela acabou lhe deixando com sua avó paterna. Posteriormente, ela acabou entrando em um novo relacionamento, onde aos 16 anos, ela foi mãe pela segunda vez. Nesse relacionamento, ela viu sua vida desabar, pois, segundo ela, ele não queria que ela cantasse. E devido à segunda gravidez, ela começou a engordar, onde saiu dos 50 para os 110 quilos. Foi aí que, logo depois, veio outro grande drama em sua vida. Ela descobriu que estava com câncer no útero. O que me levou, de início, eu não sentia muita coisa. Muita sim, porque eu acho que toda mulher vai de 7 em 7 meses, 8 em 8 meses, vai numa ginecologista, fazer prevenção. Então, eu comecei a sentir alguns sintomas, alguns sangramentos, fora do ciclo menstrual. Então, não estava no tempo e várias vezes eu ficava sangrando muito. Então, às vezes eu achava que fosse por conta do anticoncepcional, porque eu já tomava mais de 13 anos. Então, achei que fosse algum problema mesmo, algum distúrbio, alguma coisa. Só que daí, fui na ginecologista. Quando ela começou a me examinar, ela disse que não dava para fazer a prevenção, porque estava sangrando. Mas, logo em seguida, ela disse, mas eu estou vendo uma coisa estranha. Quando ela falou nessa coisa estranha, eu já comecei, já fiquei tensa. Ela falou, olha, eu peço a Deus que não seja, mas tem tudo para ser um câncer. Eu fiquei sem chão na hora, eu não sabia o que fazer. Ela disse, eu vou logo tirar, para você correr, vá agora, faça uma biópsia. Leve o material para fazer uma biópsia. E, em seguida, já marque com um oncologista. Eu digo, então, ela não afirmou de certeza, mas era como se já tivesse certeza, né? Durante esse período, foi no meio de junho, eu ia começar a turleira do São João, né? Que são 30 dias longe de casa. Então, eu já viajei tensa. Porque, aquele negócio, você quer que não seja. Mas, pelo que ela falou com tanta rapidez, eu creio que ela já tinha, mais ou menos, só não podia afirmar. Então, eu voltei, tive que voltar, para poder ir no oncologista, receber o resultado. E, quando eu recebi o meu resultado, era um carcinoma de células escamosas. Um tumor no colo do útero maligno. Quantos dias depois, você recebeu o resultado? Quinze dias depois. Então, você ficou assim, você passou quinze dias preocupada. Quinze dias preocupada, sem dormir direito, sem comer direito. Quando a confirmação, né? Fiquei arrasada. Porque, como eu falei, o câncer não é uma doença fácil. E todo mundo, quando fala a palavra câncer, relaciona logo a morte. Então, vem aquele desespero. Mas, eu acredito assim, que quando você tem Deus, você tem tudo. Sabe? Então, eu voltei no oncologista. Quando ele detectou, fez os exames, ele disse, olha, realmente é câncer, já é um tumor maligno. E já está no grau três. De um a dez, o seu já está no três. Nem era muito, nem era pouco. Mas, já estava numa situação que eu já não podia, não podia mais descuidar. Então, ele me deu as opções de tratamento. Se eu queria fazer, ele disse, agora vamos ver qual tipo de tratamento. Que você vai fazer. Existia um tratamento, onde eu iria começar com rádio e químio. Mas, ele não me garantia. Porque, ele disse que de vinte e cinco pessoas que fazem, cinco são curadas. E as outras vinte, não. Então, eu não quis arriscar. Eu já tenho um filho. Então, eu disse, então, é melhor. E a segunda opção seria tirar o útero. Eu disse, então, vamos para a opção. Que, eu acho que é mais certa. Então, foi logo tirar o útero. Depois que você tirou o útero, começaram as sessões de quimioterapia? Pois é, eu comecei. Mas, aí, teve alguns problemas. Depois, logo em seguida, eu peguei uma infecção na minha cirurgia. Eu sofri muito. Foram uns dias de luta mesmo. Mas, logo em seguida, eu tive essa infecção. Voltei para o hospital. Já tinha recebido alta. Quando foi, com três dias, eu tive que voltar. Porque eu tive uma infecção que eu não conseguia nem andar. Saía muita coisa feia de dentro de mim. Então, mas isso tudo, eu acho que serve de aprendizado. Para a gente aprender que a gente não é nada. Que se você não tiver saúde, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Toda a fuma do mundo. Se você não tem saúde, você não tem nada. Então, eu voltei para o hospital, onde fiquei mais dez dias internada. Tomando antibiótico. Tomei vários remédios. E os médicos bem preocupados. Porque quando eles tiraram o meu útero, eles achavam que eu já estava com metástase. Então, uma coisa assim, eles não me falaram, mas ficou aquela repressão. Fizeram outra biófia, com um tumor que tinham tirado. Mas tinha esse medo muito grande. Todos os dias eu orava, pedia muito a Deus. Encontrei pessoas maravilhosas lá no Instituto do Câncer. E essas pessoas me deram muita força. Iam as irmãs, oravam. E graças a Deus, eu sou uma pessoa de muita fé. As pessoas, às vezes, até podem... Não falam muito sobre a minha religião. Eu sou evangélica há três anos. Mas não gostam muito, porque as pessoas adoram julgar. Né? Então, daí, quando eu recebi alta, após dez dias, teve um problema na minha perna. A minha perna começou a inchar, por conta de dois linfonodos que foram tirados. Então, passei mais uma semana com a perna inchada, que não conseguia andar. Comecei a fazer algumas sessões de... De... De drenagem e fisioterapia. Precisava ser fechada a cicatriz pra poder começar o tratamento. Enquanto não fechasse a cirurgia, eu não poderia, porque abriu toda, por conta da infecção. E daí, então, foi passando-se os dias. Logo, depois de uns vinte dias, aí comecei o tratamento de radioterapia. Que eu venho fazendo, que acabou agora, sexta-feira passada. Foi um mês... Um mês e meio de rádio. Onde tive muitas reações. Senti muita náuseas, porque... Eu já vinha de outra cirurgia, né? Porque eu fiz a redução do estômago há pouco tempo. Tem nove meses que eu fiz. Então, meu estômago ainda tá bem fraco. Então, a radiação acaba afetando tudo. A gente acha que não é muita... Ah, porque não caiu o cabelo. Mas aí, em compensação, eu sinto indisposição. Eu não consigo comer direito. Eu sinto muita náuseas. Então, assim... Mas, graças a Deus, estou aqui pra contar a história. Estou muito bem. E quero deixar bem claro, assim, que as pessoas não desistam. Porque as pessoas relacionam o câncer à morte. Não é. Existe hoje. A medicina já é muito avançada. Existe tratamento. Eu acho que a cabeça da gente é fundamental nesse tratamento. Sua vida veio mudar quando ela passou a fazer parte do forró Esquema. Onde lá, ela passou cerca de seis anos. Aquela era a grande oportunidade que ela queria para mostrar o seu grande talento. E no início de 2004, com a saída de Tati Guel, ela passou a ser vocalista de uma das maiores bandas do segmento, a banda forró real. Onde, pelo grupo, ela emplacou inúmeros sucessos como Pega Fogo Cabaré, Dominada e Pôr um Fio. Embora fazendo um grande sucesso no Ceará, faltava pouco para seu talento ser conhecido em todo o cenário nacional. Até que em 2006, ela passou a ser vocalista da banda forró dos plays pertencente à atriz entretenimento. Segundo a mesma, ela ficou cerca de um ano e meio no forró real. E em seu primeiro CD pelo forró dos plays, ela já se mostrava para que veio. Ela emplacou alguns hits como Chiclete, Encosta aneu, Erro bom e Primeira vez. Na época, seu sucesso foi tão grande que ela deixou de ser só conhecida dentro do Ceará e alguns lugares do Nordeste para ser conhecida em todo o cenário nacional. Já no dia 6 de março de 2021, a cantora anunciou sua saída da banda, onde em poucas palavras, na época, ela falou em sua rede social que sua saída teria partido dela mesmo. Vale a pena lembrar que na banda, ela era sócia e no início, ela tinha 5% e dois meses depois, ela já tinha 10% mostrando seu grande potencial. Na época, a banda chegou a fazer mais de 30 shows em meios festivos como o São João. Sabe o que é melhor disso tudo? É quando a gente tem história para contar. Eu acredito que durante 6 anos aqui no Forró dos Plays, eu fiz muita história. Aconteceu muitas coisas boas, como também aconteceu muitas coisas ruins. Mas eu garanto que daqui para frente todo mundo vai seguir seu rumo e eu creio que vai ser bom para todo mundo. Porque na vida da gente tudo tem que ser assim. Igual relacionamento, assim como os relacionamentos acabam, no trabalho também é assim. Chega uma hora que não dá mais. Né? E sabe o que ainda é pior? Você vê pessoas que você achava que eram amigos. Que mal você saiu, já estão tudo falando. Uns falando bem, outros falando mal. Mas eu só posso dizer uma coisa, que muita gente tem que me respeitar. Porque a minha história não começou hoje. A minha história já vem de muito tempo. E só eu e Deus sabemos o que eu ralei para chegar até aqui. E creio que eu ainda posso fazer muito mais. Muito mais. Sabe por quê? Porque eu tenho um público que é fiel. Assim como eu tenho um Deus também que pode todas as coisas. tem muita gente que tem inveja. Muita gente queria tomar o meu lugar. Muita gente queria o meu lugar. Mas não adianta. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua estrela. Cada um brilha do seu jeito. E só fica na sombra quem merece. Seis anos não são seis dias. Assim como o farró dos plays foi uma escola para mim. Teve o farró real também. Onde eu aprendi muitas coisas. Onde conquistei muitas coisas. Assim foi na Band Sema. E assim foi há 20 anos atrás quando eu comecei a cantar. Então eu acho que cada um tem a sua estrela. Não quero de ninguém. Logo depois ela passou a ser vocalista da banda Forró 100%. E o primeiro CD do grupo foi lançado ao vivo na casa de show Faroeste em Fortaleza. E de lá pra cá ela emplacou alguns sucessos gravando DVDs ao vivo. E ao longo de sua carreira com inúmeros trabalhos bem sucedidos Samira Show se tornou uma das grandes cantoras de forró. Mas deixa aqui nos comentários qual época você gostava mais de Samira Show. Atualmente na banda Forró dos plays ou no forró real. Deixa aqui pois o seu comentário ele é muito importante. Pois é rapaziada vocês acabaram de assistir um pouco da história de Samira Show. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou é só deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder mais nada que eu posto aqui. Tamo junto e eu espero vocês no próximo. Tchau. Tchau. Tchau.